Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos, chegando para responder as questões formuladas na minha caixinha de pergunta de meu Instagram. Instagram é professor Augusto Carlos. Acesse o Instagram e faça sua pergunta na área de segurança privada. Sou historiador e advogado e trabalhei como vigilante minha vida toda. Vamos aqui para a primeira pergunta. A Demilton diz, professor, fiquei de licença médica por seis meses. Tenho direito a férias? Sim, meu irmão, tenho direito a férias sim. É mais de seis meses, você está no limite. Até seis meses tem direito às férias. Fiquei de LM seis meses, me acidentei. Fiquei de LM seis meses, eu tenho direito às férias. Agora, mais de seis meses, aí não tem direito não. Viu, meu irmão? E esses seis meses pode ser descontínuo. Tirei um mês agora. Outro mês daqui é dois meses. Outro mês daqui é três meses. Entendeu? Pode ser descontínuo. Não precisa ser mais de seis meses contínuo não. Entendeu, meu irmãozinho? Agora, seis meses tem direito. Mais de seis meses, aí não tem direito às férias. Viu, meu irmãozinho? Vigilante é o Ademilton. Vigilante é Ademilton. Agora, vamos responder a questão de Alves Alves. Viu? Está aqui. Professor, sou vigilante e trabalho no porto. Trabalho no porto. Viu? Na minha carteira física, informa que sou vigilante. E na minha carteira digital, informa que eu sou guarda portuário. E se está certo, está errado. Guarda portuário é outra função. Não existe isso, não. De você ter uma carteira física, como vigilante, ou assinado sua carteira como segurança privada, vigilante, e na digital está... Você não é guarda portuário. Está guarda portuário. Você não é guarda portuário. Guarda portuário exerce outra função. Guarda portuário, ele pode ser estadual, ou pode ser federal, dos portos federais. Existem ainda portos que não foram privatizados, tanto estadual quanto da União. Então, existe o guarda portuário. E ele está no SUSP. São órgãos operacionais do SUSP. SUSP é Sistema Único de Segurança Pública. Estão lá, ó, os elencados no artigo 144 da Constituição Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, e Polícia Penal, Estadual, Distrital e Federal. Aí embaixo disso aí tem guarda municipal, SMTT, os agentes da SMTT, e guarda portuário. Eles fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. E o vigilante não faz, não. O vigilante não está na lei, não, do SUSP. Está errado isso. Tem que ser na carteira digital vigilante. Gente, existe uma carteira digital vigilante que você nunca vai ser preso por porte ilegal de arma quando não tiver sem CNV no seu trabalho. A CNV é obrigatória para o vigilante trabalhar no imóvel vigiado. Então, você baixa a CNV digital e está lá, vigilante. Vigilante faz parte do SUSP, não. Isso está errado. Tem que ser vigilante na carteira física e vigilante na carteira digital. Viu, meu irmãozinho Alves Alves? André Vitor. André Vitor, ele pergunta, Professor, boa tarde. Sou do interior do Pará. Aqui na minha cidade, o transporte de valores é feito na viatura da Polícia Militar. Posso denunciar isso ao Ministério Público, à Polícia Federal? Olhe, meu irmãozinho, depende se o banco for estadual, banco do Estado do Pará. A Polícia Militar está autorizada, está autorizada pela Lei 7.102, no seu artigo 3º, no parágrafo único da Lei 7.102. A Polícia Militar é autorizada a fazer o transporte de valor dos bancos estaduais. Aqui, Banese. Só tinha Polícia Militar no Banese, mas houve uma falta de polícia na linha de frente, nas ruas. Aí o governador do Estado tirou todos os policiais que faziam a segurança do Banese, banco do Estado de Sergipe. Olhe, pode, sem problema nenhum. E pode voltar novamente. A Lei 7.102, parágrafo, artigo 3º, no parágrafo único, autoriza a Polícia Militar a fazer transporte de valor e a fazer a segurança do banco no lugar do vigilante. Sem problema nenhum. Se o banco for estadual, se for privado, denuncie. Isso é ilegal, não pode não. Banco privado está usando viatura da polícia, paga com nossos impostos para fazer transporte particular. Viu? A Lei 7.102 autoriza a Polícia Militar a fazer dos bancos estaduais. Se não for o banco do Estado do Pará, for outros bancos privados, denuncie. Não pode não. Viu, meu irmãozinho? André Vitor. Muito obrigado, meu irmão. Vamos para a quinta pergunta. Fabiano Cruz. Boa tarde, professor. Fiz o processo simplificado na minha cidade para vigia. Tenho direito à periculosidade? Não tem não, meu irmão. Vigia não faz segurança privada, não. No Brasil, quem faz segurança privada, somente vigilante. Lei Federal 7.102 e as portarias 32.33 e a portaria 18.045. A novíssima portaria começou a vigiar dia 1º de maio, dia do trabalhador. Vigia. Ele não está autorizado pela Polícia Federal a fazer trabalho de segurança privada. Viu? Vê lá a portaria 18.045. Vigia, controlador de acesso, porteiro. Entendeu? Brigadista, inspetor de piso. Está lá na portaria dizendo que não estão autorizados por lei a fazer segurança privada. A aposentadoria de vigia é 65 anos de idade e 35 de serviço. Vigilante é especial. 60 anos de idade e 25 de serviço. É diferente. Vigia não pode usar arma. O vigilante pode. Entendeu, meus irmãos? Então, a NR17 não coloca o vigia. NR17, meu irmãozinho Fabiano Cruz, é norma reguladora do Ministério do Trabalho. Viu? Ministério do Trabalho e Emprego. Está lá. NR17 Dá uma olhadinha. Norma reguladora Desculpe. NR16 Viu? NR16 Está lá. Olha, você que trabalha com explosivo inflamável, radiação, roubo, outras violências físicas, energia, tudo isso aí é especial. Ganha periculosidade. Vigia não, meu irmão. Ah, professor, mas vigia não está exposto ao roubo. Tá, o porteiro também. O controlador de acesso também. Eu, quando vou para a padaria comprar o pão também, estou exposto ao roubo. E ninguém me dá periculosidade não, meu irmãozinho. Viu? Então, vigilante. Vigilante, que tem as atribuições dele e a habilitação dele. Aí sim, recebe periculosidade. Está na CLT. Viu? E está também na NR16. Vigia não, meu irmão. Viu? Não recebe não. Você está no processo simplificado, vai ser vigia de uma escola, mas não vai ganhar periculosidade, não. Nem vai poder trabalhar armado. Viu? E nem é fiscalizado pela Polícia Federal. A Polícia Federal controla, autoriza e fiscaliza o vigilante privado. Entendeu, meu irmãozinho? Vigilante público, a Polícia Federal não fiscaliza. Aqui em Sergipe tem um sindicato dos vigilantes públicos. Tem outro sindicato dos vigilantes privados. Viu? Quais são os dois vigilantes públicos? O concursado efetivo, servidor público efetivo e o servidor público que entra no processo simplificado. Que é o vigilante público que entrou no processo simplificado. É temporário, servidor público temporário. Viu? Vem, irmão, são dois neurônios que tem tico e teco. Aí de vez em quando ele falha. Aí eu esqueço. Mas é servidor público temporário. Viu, meu irmãozinho? Então esses não são fiscalizados pela Polícia Federal. Um recebe o dinheiro efetivo, né? Exerce a função efetiva, concursado. E o outro no processo simplificado. Mas todos os dois recebem dinheiro de uma só fonte pagadora. ou o Estado, ou o município, ou a União. Viu? Isso tudo aí tem também na União. Professor, existe uma vaga de vigilante público para concurso. Mas o salário é de R$ 1.320,00. Isso está correto? Está, meu irmãozinho. O concurso era para vigilante público. Entendeu? Vigilante público não tem piso, não, meu irmão. Quem tem piso é vigilante privado. O orgânico e o terceirizado. O orgânico é aquele que a empresa tem um setor de vigilante próprio autorizado pela Polícia Federal. E o terceirizado é aqueles funcionários daquelas firmas especializadas em segurança privada. Viu? Que entra, ganha um processo de licitação e coloca o vigilante lá. Esse é chamado de terceirizado. O orgânico é da própria empresa, como eu era. Viu, meu irmãozinho? Então, esses dois são fiscalizados pela Polícia Federal. Autorizados, controlados pela Polícia Federal. Vocês não. Aí pode ganhar menos? Pode. Não tem piso. Não tem piso não, meu irmão. O vigilante público. Viu? Agora, o Vanderson. Sou vigilante em Andustina, Bahia. Minha linda... Meu lindo estado baiano. Viu, meu irmão? Quando eu vou em Salvador, me emociono. É, como historiador. Mercado modelo. Aqueles prédios antigos. Eu fico lá parado. Parece empinotizado pela beleza. Viu, meu irmão? Vanderson. Sou vigilante em Andustina. e meu posto é num banco de... E meu horário é de 8h30, às 18h18. Só que o gerente só sai do banco depois das 18h18. Já fui advertido pela firma porque eu saio no meu horário, 18h18, desse o gerente lá. Meu irmãozinho, a Polícia Federal só exige a presença do vigilante no banco. O branco abriu para o público. Tem que ter vigilante armado. Ó, não existe posto desarmado, não. Na agência bancária, viu? O banco abriu para o público. A Polícia Federal exige a presença do vigilante. Agora, fechou para o público? Não, não precisa de vigilante. Tanto é que à noite não tem vigilante nas agências. É circuito de TV, viu? É controlado remotamente. Tá entendendo, meu irmão? Então, você está certíssimo. O tempo que você passar, além do seu horário de trabalho, para você sair, é hora extra. Vá anotando. Vá pegar essas horas extras. Vá constituindo prova. A empresa não quer deixar, nem paga hora extra para você. Você não pode sair, não. Abandonar o posto, viu? Que aí é justa causa. Mas vá anotando para receber as horas extras. Se não pagar no exercício, aí quando você for demitido, você constitui a prova, que é para pedir essas horas extras. Aí é hora extra, meu irmão. Ninguém é obrigado a ficar, não. Agora, você não pode abandonar, não. Viu, meu irmãozinho? Aí você tem que entrar em um acordo com ele. Olha, eu quero receber hora extra. Eu fico até 10 horas da noite. Agora ele me pagando. Viu? Que além do seu horário de trabalho, é extra. Está na CLT. Viu, meu irmãozinho? A última pergunta. Davi Almeida. Meu gestor disse que posso trabalhar com a CNV vencida desde que o posto seja desarmado. Isso é verdade, professor. Isso é mentira. Está errado. Seu gestor não sabe é de nada. Como é que ele diz uma barbaridade dessa? CNV vencida, você pode trabalhar? A lei não diz isso, não. Diga ele que a portaria 18.45, não diz isso, não. Diga ele que a portaria 32.33, não diz isso, não. Vigilante com CNV vencida não pode exercer a profissão. É como se você estivesse com a CNH vencida. Você não pode dirigir. Você venceu a sua CNH. Você não pode dirigir. Está entendendo, meu irmão? Aí a CNV vencida, o posto é desarmado, ele pode ser vigilante. Aí passa 10 anos com a CNV vencida. A minha está vencida. Eu não vou ser mais vigilante. Mas a minha está vencida. Aí eu vou lá e fico no posto de vigilante. Isso é um absurdo. Um gestor desse, pelo amor de Jesus. Diga a ele que ele está violando a portaria. Está violando a lei 7.102. Viu, meu irmãozinho? A CNV vencida, o vigilante não pode exercer a profissão. Está errado isso. Viu? E você pode ser punido. Está lá no posto e sem CNV. Vigilante não pode trabalhar sem CNV. Se estiver armado, porta ilegal de arma. Você vai preso. Viu, meu irmãozinho? Então, CNV vencida não pode exercer. Tem que fazer a reciclagem de dois em dois anos. Isso é o que diz a portaria. Viu, meu irmãozinho? Não vá nessa, não. Esse gestor aí, ele não está aí com nada. Viu? Orientando um absurdo desse. Colocando o vigilante em risco. Viu, meu irmãozinho? Terminei aqui. Quem gostou da prosa, se inscreva no canal, se não for inscrito. E clique no sininho para receber as notificações. Viu? No canal do professor Augusto. Não se pede pix. Não quero pix nenhum de vigilante. Viu, meu irmãozinho? Não vendo nada e não sou candidato a nada. Eu sou candidato a passar meus conhecimentos ao vigilante para que ele não entre em fria e conheça seus direitos. Deus exija seus direitos. Viu? Deus abençoe a família de todos os vigilantes do mundo. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos.